O que é isso? Ainda resta um agente Já preparei Não tem mais Velho O que é isso? É mulher É mulher Não tem mais É cara O que é isso? É cara O que é isso? Não tem nenhuma calda. Nossa, tá passando bem ali, velho. Eu não sabia. Eita. Nossa, caralho. Ainda retom a gente. Ainda retom a gente.